Olá, meus amores! Olha eu aqui de novo para mais uma aula. E hoje, então, nós vamos fazer uma aula de ciências. Vamos dar uma olhadinha na nossa rotina? Vamos lá! Então, na nossa rotina, nós vamos fazer as páginas 108 e 109 do caderno de ciências e a PRO irá explicar a lição de casa de ciências número 2, página 123, ok? E o lanche, almoço, jantar, sei lá que horas vocês vão assistir essa aula e que horas vocês vão comer, não é? Lembrando que primeiro as obrigações, tá bom? Então, espero que você já tenha desligado seu videogame, desligado a TV, organizado todas as suas coisas, organizado um cantinho aí para fazer as aulas. Vamos prestar bastante atenção na aula, combinado? Então, separe os materiais, lápis bem apontado, borracha, lápis de cor e o caderno de ciências. Nós vamos começar, então, na página 108. 108. Então, abra o seu caderno de ciências, matemática e ciências, lembra? Então, ciências é aquela parte verde. Então, abra lá o caderno de ciências na página 108, separe os materiais, organiza os materiais e vamos começar. Muito bem! Na página 108, no exercício 3, nós temos essa imagem. Então, vai lê lá, ó. Observe bem a imagem abaixo. Você consegue enxergar dois animais? Quais são eles? animais. Então, nessa imagem que vocês têm aí no caderno, tem dois animais, sabia? Você já enxergou algum? Preste bem atenção. Olhe com cuidado. Tem dois animais aí. Dois animais, hein? Aí, eu vou dar uma dica que está aqui no caderno. Aqui no caderno, está dizendo que um animal se desenvolve dentro do ovo. Então, é ovíparo. E o outro animal é vivíparo, se desenvolve dentro do útero da mãe. Então, já dei uma dica, hein? Prestou atenção? Observe com muita atenção. Você consegue ver dois animais aí? Olhe bem aí no seu caderno. Observe com muita, muita atenção. Um é ovíparo, um se desenvolve dentro do ovo e o outro é vivíparo, se desenvolve dentro do útero da mãe. Olha com bastante cuidado, com bastante calma aí no seu caderno. Calma, chegue perto, afaste o caderno. Olhe de novo e de novo. Ah, tem gente que já descobriu. Estou vendo, hein? Estou vendo, estou ouvindo. Tem alunos que já descobriram quais são os animais, não foi? É isso aí. Ó, então vamos lá? Você pode ver nesse desenho dois animais. Um pato e um coelho. Então, o coelho aqui, ó. Aqui é a boquinha dele, o olhinho e as orelhas. Certo? E o pescocinho dele. E o pato, ó. Aqui é o bico do pato. Estou vendo? A cabecinha dele e o olhinho dele. Então, nessa imagem, nós conseguimos ver dois animais. Certo? Então, vamos responder? Agora, classifique esses animais de acordo com a forma de desenvolvimento deles. Então, nós já sabemos que é o pato e o coelho. Então, vamos responder aqui primeiro, ó. A animal que se desenvolve dentro de um ovo. Quem se desenvolve dentro do ovo? O pato ou o coelho? Hum? Quem? Não escutei. Quem se desenvolve dentro do ovo? É o? Isso mesmo! É o pato. O pato se desenvolve dentro do ovo. E animal que se desenvolve dentro do útero materno é o? Coelho. Muito bem! Então, agora, copia, então. Desse lado que se desenvolve dentro de um ovo, pato. E desse lado que se desenvolve dentro do útero materno, coelho. Na página 108, certo? Muito bem! Ainda na página 108, exercício 4, vamos ler. Acompanhe a leitura com a pro, ok? Se você precisar de mais tempo para fazer os exercícios, então, você pausa o vídeo e depois você continua, ok? Vamos lá! Exercício 4. Os animais e os vegetais desenvolvem-se no ambiente em que vivem e adaptam-se a esse ambiente. Você concorda com essa afirmação? Justifique sua resposta por meio de um desenho. Então, nós sabemos que cada animal e cada vegetal tem um ambiente próprio. A Pro disse isso na outra aula, quando a Pro falou sobre o habitat dos animais, certo? E esse habitat, esse lugar onde os animais vivem, no decorrer da evolução dos seres vivos, os animais foram se adaptando. Por exemplo, um animal que mora em um lugar muito frio. O corpo dele, por exemplo, precisa ter uma camada de gordura mais grossa, precisa ter um pelo grosso para proteger esse animal das baixas temperaturas, certo? E um animal que vive, por exemplo, em um lugar muito quente, como o camelo, e tem pouca água, o ambiente desértico. O camelo, ele pode ficar muitos dias sem beber água, por exemplo. Porque ele armazena água nas corcovas dele. Então, esse animal, ele é adaptado a esse ambiente, certo? Então, nós temos que concordar com essa afirmação, que é uma afirmação verdadeira. Os animais, eles se adaptam, sim, ao ambiente onde eles vivem. E para nós entendermos melhor sobre isso, nós vamos assistir um vídeo super legal agora, ok? Os organismos estão adaptados ao mundo em que vivem, possuindo algumas características que os ajudam a sobreviver às diferentes condições que seu meio pode lhes impor. Ao longo da evolução, os seres vivos desenvolveram características tanto em sua forma como no funcionamento de seus corpos. Em alguns lugares secos, os seres vivos possuem uma camada mais grossa e seca de revestimento para evitar a evaporação de água dos seus organismos. O cacto, por exemplo, armazena grande quantidade de água em seu corpo, evitando maiores perdas com a transpiração e respiração. Para a alimentação, também encontramos interessantes estratégias. Os seres vivos possuem características morfológicas específicas para os diferentes hábitos alimentares. O beija-flor, por exemplo, possui um bico longo e fino, que serve para retirar o néctar das flores, assim como as borboletas, que possuem uma espécie de tromba, que se desenrola, colhe o pólen e se enrola novamente. Além das evoluções da alimentação, os seres vivos também desenvolveram técnicas para se defender de seus predadores. Alguns animais, como aranhas e besouros, se fingem de mortos para enganar seu predador. A camuflagem também é uma forma de defesa e pode ser considerada bem interessante, pois o ser é capaz de se misturar com o ambiente para se esconder. O bicho-pau possui um corpo alongado e fino, da cor dos galhos de uma árvore. E essa é sua tática de camuflagem, que faz com que ele seja confundido com as plantas. O camaleão é considerado o rei da camuflagem, pois seu corpo consegue mudar de cor, adaptando-se ao meio que está. Dessa forma, ele consegue se camuflar em qualquer ambiente, seja para fugir do seu predador ou para conseguir sua presa, garantindo sua sobrevivência. Foram anos de evolução que garantiram tais características peculiares de adaptação. E tudo isso permite que o equilíbrio ecológico se mantenha. A CIDADE NO BRASIL Muito legal esse vídeo. Mostra vários exemplos dos animais e os ambientes, não é verdade? E agora, então, no exercício 4, vocês vão fazer um desenho para justificar que os animais, eles se adaptam ao ambiente. Eu deixei aqui um exemplo. Tem dois camaleões aqui. O camaleão é um animal que ele se adapta ao ambiente, ele se camufla no ambiente para se proteger dos predadores, não é verdade? Então, eu coloquei essa foto do camaleão, mas você pode desenhar outros seres vivos. Não precisa ser animais, pode ser plantas também. Pode ser as plantas, os animais que você viu no vídeo, pode ser plantas e animais que tenham o desenho no caderno, ou outras que você queira colocar. Tudo bem? Faça um desenho bem bonito, não esqueça de colorir o desenho, tá bom? É muito importante. Então, agora você pause o vídeo, o tempo que você precisar para colorir esse desenho, para desenhar bem bonito e com muito capricho, tá bom? E depois que você fizer, então, agora, vamos para a página 109. Exercício 5 da página 109. Vamos ver quais são os elementos naturais não vivos. Vamos recordar? A luz solar é muito importante para os seres vivos, para nós, para os animais, para as plantas. Por exemplo, a luz solar, quando nós tomamos sol, o sol, esse sol que bate aqui na nossa pele, ajuda o nosso corpo a produzir a vitamina D, que é uma vitamina super importante para fortalecer os ossos e para as plantas, é super importante o sol. Sem a luz solar, a planta, ela não vai crescer, não vai se desenvolver. Algumas plantas precisam de mais luz solar e outras de menos, mas todas precisam. E os animais também. O ar, todos nós, seres vivos, também precisamos do ar. Sem o ar, nós iríamos morrer, não é? A água, a água é super importante também. Nós, seres vivos, precisamos de água. Então, nós, seres humanos, os animais, as plantas, todos os seres vivos necessitam da água. E o solo, o solo onde nós plantamos. Então, nós precisamos também muito do solo. Para nós, seres humanos, do solo vem o nosso alimento, para os animais também. E as plantas, a maioria delas, precisa do solo para se desenvolver, ok? Então, esses são os elementos naturais não vivos, essenciais para a manutenção da vida dos seres vivos, certo? E lembraram, então? Luz solar, ar, água e solo, ok? Ok. Então, a Proira ler novamente o exercício 5, certo? Então, existem diversas maneiras de os animais e vegetais usarem os elementos não vivos do ambiente e de conviverem com esses elementos. Represente esse uso ou essa convivência por meio de desenho, dobradura ou outra linguagem de sua preferência. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, ok? Então, o elefante. Como o elefante convive com o elemento água? Ele bebe a água, ele usa a água para se refrescar, certo? Então, essa é a forma que o elefante, ele convive com esse elemento. Mas, por exemplo, os peixes, eles convivem com o elemento água diferente do elefante. Porque os peixes, eles vivem dentro da água. A água é o habitat deles. Então, olha só como os animais convivem com o elemento água de formas diferentes, certo? Aí, eu tenho aqui um girassol. O girassol, ele precisa do solo para ser plantado, certo? Então, essa é a forma dele conviver com o elemento solo, ok? Agora, já o tatu usa o solo para fazer a sua toca, para fazer a sua casa. Então, o tatu, ele usa o solo de uma forma e o girassol de uma outra forma. Então, eles convivem com esse elemento de forma diferente, certo? Então, você pode fazer um desenho como eu fiz, representando alguns elementos. Você pode fazer um desenho mostrando um elemento só, tá bom? Então, por exemplo, eu quero fazer o fundo do mar, pro. Ah, eu quero fazer só um animal, uma girafa, um elefante, ou um cachorrinho bebendo água, um gatinho, não é? Ah, eu quero fazer uma planta, eu quero fazer um vegetal. Então, você pode usar a sua imaginação para fazer esse desenho, ok? Faça bem bonito, bem colorido, não esqueça de colorir, tá bom? Pause o vídeo o tempo que você precisa, ok? De casa 2 do caderno de ciências, página 123, ok? Então, vamos lá? Então, nós já falamos na página 86 e 87 sobre os quatro elementos naturais essenciais para a vida dos seres vivos, certo? E os vegetais, como são os seres vivos, também precisam desses quatro elementos. Então, você vai, se você não lembrar, até as páginas 86 e 87, Lá você irá encontrar esses quatro elementos naturais que os vegetais necessitam e vai preencher aqui. Vou dar uma dica. Hoje, nessa aula, eu também falei esses quatro elementos naturais. Falei nessa aula, ok? Quem estava ligadinho na aula, vai saber. Então, você preenche a cruzadinha, ok? E vai fazer o exercício número 2. Exercício 2 é faça a ficha de um vegetal, escolha algum de sua preferência e complete-o com as informações solicitadas. Então, exercício 2, eu vou ler agora o que você precisa fazer, ok? Faça a ficha de um vegetal, escolha um de sua preferência e complete o quadro abaixo com as informações solicitadas. Então, exercício 2, você vai fazer uma ficha de um vegetal. Então, você tem que preencher o que está pedindo aqui no seu caderno, tá bom? Então, o nome do vegetal, o ambiente em que ele vive, uma curiosidade sobre ele e depois você vai representar esse vegetal. Pode ser através de um desenho, você pode desenhar e colorir ou você pode imprimir, tá bom? Se você tiver como, claro. E colar aqui. Se você não tiver como imprimir, você também, ou se você também quiser desenhar, então você desenha, tá bom? Então, essa lição de casa, como é uma pesquisa, o número 2, o número 1 não, mas o número 2 é uma pesquisa, então a PRO vai pedir para que vocês enviem, tirem uma foto, tá bom? Dessa página, enviem para o e-mail da PRO. Então, eu vou dar uma semana para fazer essa atividade, ok? Então, façam com muito capricho, depois que estiver pronto, aí você pede para o papai ou para a mamãe tirar uma foto e enviar para o e-mail da PRO. Combinado? Muito bem, então chegou aquela hora gostosa de ver os trabalhos dos nossos colegas, matar a saudade também. A gente aproveita, vê os trabalhos e mata a saudade, não é? Então, vamos lá. Esse aqui é o trabalho do Kaique. Olha que bonito, ele fez um trabalho com tinta. Ó, lindo, viu Kaique? Parabéns, uma graça, saudade de você, Kaique. Um beijo. Esse aqui é o trabalho da Gabi. Gabi deixou uma mensagem lá, ó, ele e a cachorrinha dela. Não polua o mar. Muito bem, Gabi. Ficou lindo seu trabalho, parabéns. Um beijo enorme para você, viu? Saudade. Olha só esse que fofo. A mamãe baleia franca com o filhote é da Sara. A Sara escreveu também algumas informações sobre a baleia franca. Fez alguns peixinhos coloridos. Ficou lindo o seu trabalho, viu Sara? Parabéns, estou com muita saudade de você. Um beijo, Sara. Esse também, olha que lindo. Tem glitter, tem cola colorida. Olha só, gente. Esse cartaz é da Olívia. A Olívia também pesquisou, colocou algumas informações. Ficou muito lindo o seu cartaz. E, Olívia, parabéns. Estou com muita saudade de você. Beijo, Olívia. E esse cartaz enorme é do Rafael Pascoal. Rafael Pascoal também fez várias pesquisas. Colocou lá a hashtag, vamos cuidar. Isso mesmo, Rafael. É nossa responsabilidade cuidar dos mares, da natureza. Fazer a nossa parte. Ficou lindo, viu, Rafa? Parabéns. Beijo pra você, saudade. Então, por hoje é só. Não esqueçam de que assim que você fizer a lição de casa número 2 de ciências, fotografar, pedir para o papai e a mamãe enviar a foto no e-mail da Pro, ok? Se você tiver alguma dúvida, também pode mandar as suas perguntas e as suas dúvidas para a Pro. Um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.